Essa não! Olha o alienígena! Socorro! Ele tá vindo atrás de mim! Bagode! Essa não! Nós precisamos escapar aqui do alienígena! Mas pra isso eu vou precisar de uma equipe! Sim! A gente só pode escapar daqui se for em grupo! E eu estou sozinho! Espero que eu encontre um bom amigo pra me ajudar a fugir daqui! Peraí! Amigo, acho que é lá em cima que eu abri! Isso! Ixi! Mas eu já tô precisando de alguém! Alguém tinha que pisar aqui pra eu poder pular na mola! Amigo! Bacon Hair! Vem cá! Vamos jogar junto! Ai! O Bacon ainda não conseguiu passar! Acho que ele não achou a chave! Bacon Hair! Eu preciso de você! Cadê o Bacon Hair, Magode? Bacon! Aqui ele chegou! Aí! Uhul! Agora sim, hein! Eu vou pisar pra ele subir também! Vem, Bacon! Suba já! Aí, agora! Beleza! Agora vai! Pula! Boa, garoto! Já achei a minha dupla aqui no Teamwork do Alienígena! Nós precisamos fazer tudo em dupla! Por isso que aqui mostra como é bom ter amigos! O Bacon foi pra lá, Rapidex! Agora ele tem que pisar pra mim! Vem, plataforma! Tomara que ele não me abandone, né? Porque senão eu vou ficar sozinho por aí! E preso dentro do jogo! Ai! Não quero nem pensar nisso! Vai! A menininha! Menininha! Você vai fazer pra nós dois? Depois eu faço pra você também! Pode ser? Ela vai... Aí! Eu consegui! Ah! O Bacon tá fazendo pra nós dois! Ah! O Bacon Hair é muito legal! Aí! A menininha conseguiu também! Vamos subir! Vamos, pessoal! Vamos escapar desse centro alienígena que nós fomos capturados e trazidos pra cá! Aí! Vem, Bacon! Ah! O Bacon fica dando mole aí! Não sei por quê! Peraí! Entrei no refeitório! Essa não! O senhor alienígena tá atrás de mim! Socorro! Aqui! É só seguir a seta! Tá bem iluminado! Essa tá fácil, hein? Eu tô conseguindo, pessoal! Aí! Como é que vocês me dizem se vocês acreditam em alienígena? Quem acredita, coloca sim nos comentários! E quem não acredita, coloca não! Vamos fazer uma votação pra ver quanta gente acredita nos aliens! Aí agora eu tenho que pisar no laranja! Lá pro Bacon Hair lá em cima! Agora ele vai precisar pra nós! Vem, amiga! Vamos juntos! Aqui na plaquinha azul! Aí, garoto! Gente, tá indo bem demais, hein? Tá sendo fácil! Os alienígenas não vão poder ir contra nós! Porque nós somos humanos e nós temos sentimentos e vivemos cuidando um do outro! Ah, o pessoal já tá pisando lá! Olha que amigos legais! Que demais! Eu adoro esses jogos que a gente pode fazer muita amizade! Obrigada, meninas! Vem, vamos seguir! Ai, eu tô tão animado pra gente conseguir vencer toda essa parada! Aí, garoto! Oxi, peraí! Aí, caímos! Aí, agora sim! Beleza! Agora cada um tem que pegar aqui, ó! É... Água e fogo! Gelo e fogo! Vai, eu sou gelo! Isso! Agora aqui, ó! Eu virei a fronze! Quem quer pisar na minha cabecinha pra passar? Ai, pegou fogo aí! Até saiu fumaça! Eu vou no gelo de novo! Aí, amiguinha, já foi no fogo! Agora eu vou no gelo pra vocês! Vem, pessoal! Aproveita que eu sou grande! Eu sou cabecudo! Aí! Todo mundo, vem! Agora, vamos seguir! Oh, my God! Será que nós estamos preparados? Vamos abrir! Vai, amiga! Passa e abre pra mim! Isso! Obrigada! Vamos! Vamos continuar! Ai, que buraco é esse? Uou! Que isso? É um experimento alienígena! Essa não! O alien tá atrás de nós! Alien! Vai embora, alien! Nós não temos nada pra você! Ai, ai, ai! Sai daqui, senhor alienígena! Aí, ele saiu! Boa! Ah, eu consegui passar, hein! Isso mesmo! Vai, Superbody! Rápido! A menininha tá indo tão rápido! Que isso? Nós vamos ser... Nós vamos ser abduzidos agora! Ai, my God! Vem, amiga! Nós vamos ser abduzidos pela... 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 Como chama esse negócio de alienígena? Ai, socorro! Que isso? Um Super Alien gigante! Não é possível! Oh, my God! Olha isso! Nós precisamos derrotar essas perninhas de ferro dele! Ele é muito esperto! Ele fica erguendo a perninha lá! Pra gente não dar hit! Mas vamos lá! Vamos focar em todas as pernas! E tá eu e a amiguinha aqui! E eu tô amando demais! E quero saber! Quanta gente aqui do canal acredita que existe os aliens! Eu não sei não! Eu tenho lá minhas dúvidas! Então eu vou derrotar esse alien-aranha aqui! Porque eu quero vencer e sair desse jogo! Vamos, pessoal! Ai, garoto! Vamos saindo daqui! Agora, se prepara! Que o alien eu vou vencer! E eu vou ganhar pra vocês! Só falta mais uma! Ai, agora! Isso! Consegui vencer! É o... Pessoal! Chegamos aqui nos aliens! Então se você gostou, já deixa o like! E aí E aí Amém.